Diz que pensa tanto em mim e tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu E eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 ai Sorte a nossa